BBB 23, M segue-me aponta erro da produção usar o espia BBB com Bruna Grifal. M segue-me expôs na madrugada desta segunda-feira, 27, o erro da produção do BBB 23 quando Bruna Grifal decidiu usar o espia BBB para escutar a conversa de Seraline e Gabriel Santana no quarto fundo do mar. Após tomarem a advertência pela reclamação, M segue-me explicou que Gabriel Santana e Seraline escutaram o momento em que o espia BBB iniciou. Eu vou falar poucas ideias, pequené, pra não. O bagulho tava no quarto lá, aí aconteceu o bagulho da galera se ligar no aduíl lá. Desabafou. Neste momento, a câmera mudou para o quarto fundo do mar, interrompendo a conversa entre os brothers. Pouco tempo depois, Bruna Grifal questiona Gabriel Santana sobre como sabiam que o espia BBB estava ligado. A gente ouviu um eco. A gente tava falando e ai do nada, eu ouvi a minha voz, Gabriel, 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 esclareceu. Após a formação de paredão, Bruna Grifal decidiu usar os seus privilégios como líder da semana. A atriz, acompanhada de Emil Ciegme e Larissa Santos, quis utilizar o card espia BBB no quarto fundo do mar para entender as estratégias de seus rivais. O cômodo, Seraline e Gabriel Santana estavam analisando os votos da casa até suspeitarem que os rivais estaríamos observando do quarto do líder após escutarem um som suspeito. Putz merda, tão escutando a gente lá em cima, suspeita psicóloga. Eu tô achando que tão. Se vocês tão ouvindo a gente, um beijo, afirmou o ator, que começou a cantar a música Quem Quer Pão, interpretada por Chuchu Meneghel. Fique por dentro de tudo que acontece no Big Brother Brasil. O quanto mais o país de ser usado no Brasil, eles nos ídolos. O Brasil.